Bom galera, é muito diferente ser paciente, né? A gente entra para um lugar diferente, a gente fica na cama em vez de ficar de pé e eu acho que uma parte importante do médico trabalhar bem, né? É ele entender que o paciente está numa situação fragilizada. Uma coisa é a doença, uma coisa é o problema, uma coisa é a lesão. Outra coisa é o que ele sente em relação a isso. E o fato dele sentir alguma coisa em relação a isso faz toda a diferença porque quando o médico trata uma pessoa, ele não trata uma doença, ele trata um paciente. E tratar o paciente é a coisa mais importante que é o objetivo da medicina. Então entendam, é muito diferente você ter um cara que é um técnico em medicina, um técnico em cirurgia, de um médico de verdade. Essa hora é que faz a diferença você ter do lado uma pessoa que se confia, uma pessoa que quando vocês escutam falar bem de um médico, né? É o que faz diferença, que é o quanto ele se importa com o que você está sentindo, quanto que você está com medo, quanto que você está chateado. Claro que eu não sou bem a pessoa certa para dar esse depoimento para vocês, porque como eu sei o que vai acontecer, eu sei como eu vou ser anestesiado, eu sei o que vai ser feito, eu sei como eu vou ser cortado, furado, espetado, né? Eu estou muito tranquilo, né? E eu estou muito tranquilo porque também quem me opera é a pessoa que me ensinou a operar, é a pessoa que opera comigo sempre que eu tenho um paciente com uma lesão assim, né? Mas que independente disso, ela trata daquilo que é a minha apreensão em relação ao que vai acontecer. E dentro disso, uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina e que para mim foi muito importante, foi um divisor de águas entre aquilo que era ser médico de verdade, ser simplesmente um cara com diploma de medicina, foi justamente entender o que se passa na cabeça do paciente. Entender o que ele pensou quando ele se machucou, qual foi a primeira sensação que ele experimentou quando ele falou, puxa vida, pode ser que eu precise de uma cirurgia. Terceira coisa, o que o médico vai falar para ele? Ele tem essa preocupação. Então, para mim é muito importante algumas coisas que são, parecem simples, mas que numa hora de estresse, né? Elas são extremamente valiosas. O que eu quero que vocês entendam? Nada numa situação de estresse é simples. Então, as pequenas coisas que nós fazemos, elas têm uma diferença muito grande quando você faz com certeza, com convicção e quando você faz uma direção da solução a um problema. É por isso que a gente ensaia, por exemplo, quando vai ter um incêndio no prédio. Ué, mas descer a escada é simples? Não, mas descer a escada é simples agora. E descer a escada com pânico? É simples? Então, você deitar numa cama e dormir é simples, mas e se você está deitado numa cama, sendo que você foi colocado sob anestesia para fazer um procedimento em você? Essa é a questão fundamental. E por isso que a gente torna as coisas simples extremamente importantes. E por isso que essas perguntas têm que ser respondidas. Por quê? A partir dessas perguntas, o médico, ele realmente, ele atende o seu paciente e não simplesmente resolve um problema. Bom, rapaziada, hoje, vendo um vídeo do grande doutor Paulo Mouze, um momento triste, porque eu passei pelo mesmo. Eu lembro quando eu me lesionei e no momento da consequência da minha lesão, eu tentei manter a maior calma possível para entender o que estava a acontecer e para acalmar todo o pessoal que estava junto naquele momento. E depois de ter mais ou menos uma ideia do que estava a acontecer, a primeira coisa foi, eu tenho que estar na mão do melhor profissional, tenho que ter alguém que está dentro do esporte, que entende bem. Então, a primeira pessoa que veio em mente para contratar foi o doutor Paulo Mouze. E o Mouze, todo mundo conhece, é uma pessoa excelente, um irmãozão. E naquele momento que eu mandei a mensagem, o Mouze reagiu, falou para eu fazer os exames, fazer um raio-x para saber o que realmente estava a acontecer. E no momento que eu mandei para o Paulo Mouze, ele descobriu no momento o que era. Olha, eu sempre fui um cara muito cético e muito racional em todas as minhas tomadas de decisões que diz respeito à minha carreira. Então, a primeira vez que eu me machuquei, a minha reação, a minha primeira reação foi ligar para o Paulo e querer saber informações sobre o tipo de lesão que eu tinha, como solucionar aquele problema, buscar bons profissionais. Então, acho que essa foi a primeira reação que eu tive, foi de querer solucionar o problema, mesmo que eu tivesse que passar por um procedimento cirúrgico. Quando eu soube que o meu caso era cirúrgico, eu fiquei preocupado, mas também fiquei aliviado porque eu sabia que isso ia solucionar meus problemas. Normalmente, as minhas lesões, elas são crônicas, então eu passo por longos períodos sentindo muitas dores. Então, quando eu soube que eu ia passar por um procedimento cirúrgico, eu me preocupei muito, principalmente com o pós-operatório, mas também fiquei muito aliviado por estar resolvendo o problema. Olha, quando eu falei para o Paulo, foram duas reações. A primeira foi de, obviamente, preocupação com um amigo, com um irmão, que eu considero. E a outra foi de esclarecimento, de tentar esclarecer quais eram as decisões que nós deveríamos tomar, como que eu iria atuar mediante essa lesão, diante desse problema. E eu percebi ali o Paulo amigo, irmão, parceiro, que eu posso contar, mas também o profissional que estaria me assistindo durante todo esse período. Bem, o conselho que eu daria ao Paulo nesse momento, baseado em todas as experiências que eu vivi, parecidas com essas, é que ele viva cada etapa, que ele aproveite, extraia cada etapa desse processo, seja no período pós-operatório, seja no período da fisioterapia, na reabilitação, na volta aos treinos. Se manter na rotina é a chave para conseguir lidar com todas essas adversidades que percorrem todo o processo de recuperação. E dizer, Paulo, você pode contar comigo, você é meu irmão, eu tenho certeza que você vai superar mais essa. Valeu? Tamo junto, amigo. Galera, beleza? O Rai aqui falando. A primeira reação que eu tive, quando eu me machuquei, você fica meio que sem entender, né? Porque perde o sentido, a musculatura, ela perde a força na hora, eu senti uma queimação. E aconteceu num meddling de prova que eu estava fazendo, numa competição de strongman. e é uma coisa assim que você fica olhando, né? Porque o bíceps ele sobe, ele sai do lugar e você fica meio sem entender. Fala, caramba, será que isso aconteceu comigo mesmo? É uma reação assim, um negócio muito esquisito, muito estranho. Uma sensação muito ruim. Tem uma coisa que me marcou demais, cara. É uma atitude assim que o Muzi teve que vai ficar pro resto da minha vida. Eu estava deitado na maca, né? Antes de tomar anestesia, ele pegou na minha mão, segurou na minha mão e falou Cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você. Então aquilo ali me confortou de uma forma, cara, sem igual, porque o que mais a gente teme, né? Nós, atletas, que vivemos do nosso corpo, da nossa ferramenta, é ter alguém à altura que possa ter o conhecimento suficiente pra te tirar daquela situação. Naquele momento, você quer sair dali, você quer sair daquela situação. Então essa palavra pra mim foi uma palavra de muito conforto, cara. E eu falo isso pra você também, Muzi. Estou aqui com você, cara. Eu não posso pegar na sua mão, mas eu estou aqui, através desse vídeo, eu mando energia positiva pra você. Que Deus proteja, te ilumine, que os anjos estejam contigo. Brinde a sua mente, tá? Porque você é um cara referência, você é um cara sem igual. Foi quando eu percebi que realmente teria que ser cirúrgico, né? O bíceps subiu muito, eu fazia o movimento e não sentia a tração, né? A rotura foi completa. Então, imediatamente, eu entrei em contato com o Muzi e falei, doutor, zoou mesmo e é cirúrgico. Aí ele falou, caramba, Marcão, precisamos correr pra ver isso aí, né? Já se prontificou, já entrou em contato com o José Carlos Garcia, que fez a cirurgia, juntamente com ele e toda a equipe. Então, assim, cara, suporte total, né? Só tenho a agradecer, sem palavras. A partir daquele momento, já me senti melhor, assim, de ter alguém pra poder correr, né? Por você cuidar e tal, se preocupar, né? Ainda mais uma pessoa com conhecimento. Que nesse meio nosso, o que a gente mais teme é você ter uma lesão e não ter alguém suficiente em conhecimento pra poder fazer com que as coisas voltem ao normal. Então, isso já me deu uma tranquilidade de espírito, né? A frase que eu quero deixar aqui pra você, Muzi, é que você é um cara que, além de você transformar a vida das pessoas, assim como você transformou a minha e de muita gente, você é um cara de uma simpatia, de uma educação, de uma humildade, né? E essa cicatriz que você vai ter, é uma cicatriz que você vai ter de conhecimento, cara, de guerra, né? Então, além de toda a teoria, de tudo que você estuda, de tudo que você sabe, conhece, cada vez que tá se aperfeiçoando mais, você tem a prática também, cara. Que isso é uma coisa que, assim, é impagável, né? Porque você sente na pele o que a gente sente. E tá sentindo na pele hoje o que eu senti. Até um tempo atrás, você estava me tratando, agora você tá precisando ser tratado. Então, isso não tem preço, cara, tá? É você vivenciar. Então, você tem toda a propriedade do mundo pra você discutir qualquer assunto. E não só na teoria, mas também na prática, porque você vive como atleta. Você pode não competir, né? Porque é uma opção sua. Mas você é um atleta, você respira o que um atleta respira. E essa paixão, esse amor que você tem pelo que você faz, contribuiu com que o esporte, né? Não só o bodybuilder, mas todo o esporte relacionado à força, crescesse de tal forma no nosso país. Então, você é uma peça muito importante, cara, nesse cenário. Você marcou e marca, e marcará a vida de muita gente, tá? Eu quero só finalizar aqui, Paulo, dizendo o seguinte, que existem pessoas que vêm no mundo, né? E eu sempre penso isso. Às vezes eu falo, pô, por que eu tô aqui, cara? Se não pra marcar uma história, né? Se não pra fazer uma história, deixar um legado. E você pode ter certeza que isso você já fez e fará muito mais, tá? Tenho orgulho de ser seu amigo. Tenho orgulho de tudo que você fez por mim. E, cara, pode ter certeza. Não só eu, mas o país todo, todas as pessoas que te conhecem, estão aqui torcendo pela sua melhora, pela sua recuperação. E lembre-se, essa cicatriz é um troféu. Porque aquele que vai pra guerra, ele carrega a cicatriz. E você é um cara de guerra por tudo que você faz. Deus te abençoe. Tô junto contigo. Melhoras. E logo mais, vamos fazer um treino de bíceps. Eu e você. Paulinho, meu treino de hoje, de bíceps e tríceps e antebraço, foi em sua homenagem. Pra sua recuperação. Pra sua volta. Pra fazer o que você mais gosta da vida. Além de ser um homem de bem, família. E um médico que cuida da vida dos outros, como você fez com a minha. Te amo muito.